Olá pessoal, aqui no canal Prédio CFC no YouTube, agora uma informação com base também em opinião, dá pra dizer assim. Mas antes, curta esse nosso vídeo e clique no sininho pra que você receba e continue recebendo os nossos conteúdos exclusivos do canal Prédio CFC aqui no YouTube. Quero falar sobre a ideia do Botafogo, a tentativa do Botafogo de anular o resultado contra o Palmeiras. A derrota por 1x0 no Mané Garrincha em Brasília, por um erro de direito do árbitro na ocasião. O que aconteceu? O Deverson sofreu um pênalti, que foi marcado através do uso do VAR. Só que antes do árbitro observar o VAR, ele autorizou o reinício do jogo. Uma câmera mostra esse tipo de coisa. E isso não pode, de acordo com o protocolo e de acordo com tudo que determina realmente na regra da partida, na regra do jogo. É isso que eu quero dizer. Então o que o Botafogo fez? O Botafogo foi ao STJD, pediu a suspensão do resultado, né, para que essa determinação, essa denúncia do Botafogo seja julgada pelos auditores para ver se o jogo é anulado e se haverá realização de uma nova partida ou se o Palmeiras será mantido como vencedor. A CBF já atendendo a determinação do STJD suspendeu o resultado da partida. Então o Palmeiras antes tinha 16 pontos no Campeonato Brasileiro, agora voltou a ter 13 e com 5 jogos. O Botafogo mantém os seus 9, também com 5 jogos, perfeito? Então a gente só vai ter a determinação se o Palmeiras vai a 16 pontos, se os auditores que serão sorteados para esse processo, de acordo com o STJD, se eles determinarem que o resultado de campo seja mantido e a vitória do Palmeiras também. Isso nós vamos aguardar no julgamento que vai acontecer no Rio de Janeiro. Quero trazer agora uma informação. Conversando com pessoas ligadas ao Palmeiras, o Palmeiras entende que o Botafogo tem todo o direito de protestar, que qualquer clube pode protestar quando se sente prejudicado, mas que o Palmeiras entende também que esse processo não dará em nada, porque uma partida nunca foi empugnada no futebol brasileiro. Só aqueles jogos de 2005 foram anulados por questão da chamada máfia do Apito na ocasião, por causa do Edilson Pereira de Carvalho. E aí 11 jogos na ocasião tiveram que serem realizados novamente naquele campeonato que o Corinthians acabou sendo campeão. Mas isso por quê? Porque houve uma denúncia da máfia do Apito. E a CBF, através do STJD, na época, resolveram por essa determinação. Agora, nesse caso, o Palmeiras entende que o assunto pode ser debatido, pode ser julgado, pode haver processo, mas que ninguém acredita que o jogo será remarcado e que será realizado novamente. É isso que eu posso trazer de informação. O Palmeiras está tranquilo que no processo o resultado de campo seja mantido e o Verdão seja considerado vencedor, atingindo seus 16 pontos, normalmente, em seis partidas disputadas. No momento, a situação é essa. O Botafogo se sentiu prejudicado, foi atrás do seu direito. O STJD entendeu que há, sim, uma lacuna, né? Que há, que há uma possibilidade de julgamento para que o caso seja estudado, para que depois decida se o Botafogo tem razão ou se segue a vitória do Palmeiras, que já aconteceu na cidade de Brasília. Olha, essas informações, opiniões, bastidores, histórias da minha vida como repórter, entrevistas exclusivas, tudo isso você acompanha aqui no canal Pretzel FC no YouTube. Curta esse vídeo, clique no sininho e siga acompanhando nossos conteúdos exclusivos, debatendo, criticando, interagindo e nos assistindo, que é o mais importante. Grande abraço, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto